Estamos no segmento de mudanças comerciais e residenciais há mais de 29 anos. Desde o início, a JF Mudanças vem buscando aprimorar e profissionalizar cada vez mais seus serviços. Nós disponibilizamos profissionais para vistorias técnicas, podendo assim oferecer o melhor serviço versus custo-benefício. Minha opinião a respeito do atendimento, sem comentário, porque foi excelente a primeira vez. A segunda vez isso se repetiu, desde o atendimento online, via telefone, até os que vieram fazer a mudança. Utilizamos o que existe de melhor em relação a materiais para embalagem e proteção de imóveis. O processo de embalagem foi excelente. Minha TV, muito bem embalada, sem arranhões, sem nada. Vidros, taças, as taças vieram impecáveis. Guardamos seus objetos com total segurança, em parceria com a maior seguradora do Brasil. São mais de 250 vox individuais, todos com chaves. Chave que fique em posse do cliente. Monitorados 24 horas por dia, através de câmeras de segurança. Oferecemos também o serviço de içamento, que é necessário quando alguma peça não entra pelas vias convencionais do prédio, escadas ou elevadores. A minha experiência com a JTF só pode ter sido a melhor possível. Bom atendimento, tudo muito rápido e cuidadosos. Então, o relacionamento com a empresa, a imagem ficou, para mim, excelente. A JTF Mudanças conta com frota própria, regulamentada de acordo com a legislação vigente em São Paulo. Caminhões novos de diversos tamanhos, por no máximo 4 anos de uso. Todos autorizados para transitar nas áreas restritas de São Paulo. Eu indico a JTF Mudanças. JTF Mudanças! Cuidado do que é seu, como se fosse nosso.